Oeste do Pará, hospitais da região de Santarém começam a ficar sem leitos por conta da demanda de pacientes vindos de municípios com estrutura menor. A repórter Débora Rodrigues acompanha essa situação dramática por lá. Débora, bem-vinda, boa tarde. Quais são os detalhes, por favor? Oi, Trale. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Situação dramática por aqui. Só pra se ter uma ideia, Santarém e Itaituba são os únicos municípios aqui no Oeste do Pará que tem hospitais regionais com leitos de UTI. E aqui em Santarém, a taxa de ocupação do hospital regional já chegou a 100% dos leitos clínicos e 70% dos leitos de UTI. Ontem vieram transferidos pra cá mais cinco pacientes do município de Monte Alegre e há previsão de mais transferências durante todo o dia de hoje. Inclusive, Monte Alegre só tem oxigênio pra hoje. A cidade aguarda a chegada de 38 cilindros de oxigênio ainda pra este sábado. E por conta da alta de casos infectados com a Covid-19, a cidade tá transformando, então, uma UBS em um centro de atendimento para pacientes com a Covid. Trale.